Ó Essa é pra toda solteira que tá no baile Pra aquela mulher que não depende de eu e pra coisa nenhuma, tá ligado? Pra toda mulher que vem pro baile e curtir o bom vale funk Essa é pra todas as mulheres do Brasil, pra toda brasileira Que vai pro baile e faz várias loucuras com a melhor amiga E vem assim ó Hoje aqui no baile funk ela dançou a noite toda Hoje aqui no baile funk ela dançou a noite toda Amiga, sua louca Amiga, sua louca Amiga, sua louca Hoje aqui no baile funk ela dançou a noite toda Amiga, só louca Amiga, só louca Mulher gosta de curtir, mulher gosta de dançar Deixa ela se divertir, deixa ela extravasar Vai rebolando, rebolando até embaixo Vai rebolando, rebolando até embaixo Vai rebolando até embaixo Vai rebolando até embaixo Fazendo caras e bocas Fazendo caras e bocas Amiga, só louca Amiga, só louca Amiga, só louca Amiga, só louca Caralho menininho, agora só faltou um pontinho Paralho, nem sabia que o Rig TDA tá tão famoso assim Mulher gosta de curtir, mulher gosta de dançar Deixa ela se divertir, deixa ela extravasar Vai rebolando, rebolando até embaixo Vai rebolando, bebe sua tequila aqui Rebolando até embaixo Vai rebolando até embaixo Fazendo caras e bocas Fazendo caras e bocas Olha pra sua melhor amiga e fala Amiga, só louca Amiga, só louca Amiga, só louca Amiga, só louca Caralho menininho, agora só faltou um pontinho Amiga, só louca 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 Amiga, só louca